Tchau, meus queridos. Passando neste momento, vou deixar para a sua vida a doce e a preciosa paz do nosso Senhor Jesus. Tchau, meus queridos. E deixar também neste canal mais um contemundo para ver os nossos adicionais. Meu nome é Elia Cristiano. Eu faço parte dos Soldados de Cristo, para remanescer de Cristo. Eu estou aqui para trazer para você mais um conteúdo para deixar para você que não é inscrito no nosso canal. Se inscreva aqui, deixe seu like, compartilhe. Você que já é inscrito, permaneça conosco. Estaremos aqui com uma série de conteúdos para enriquecer e enriquecer sua vida à luz da Palavra, para o conhecimento espiritual também. Queridos, você também que está aqui conosco e que não está lá no Instagram, meu arroba é elencristiano, tudo mesmo, el.cristiano. Quero pedir você que esteja conosco também e vamos estar juntos fazendo essa obra. E eu estou aqui para trazer para vocês um conteúdo acerca de um pedido de um inscrito. O inscrito veio me pedir para falar sobre os quatro gafanhotos de Joel. o capítulo 1 e o porquê dele da ação desses gafanhotos, né? E eu quero deixar para você esse compartilhamento, para que você venha receber da parte do nosso Deus mais um conhecimento à luz da Palavra. Eu quero deixar aqui o texto bíblico que está em Malaquias, Malaquias no capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Japão, não sois consumidos Deus, desde os dias de vossos pais que vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes, tornai-vos para mim e eu os tornarei para vós outros. Diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está te fazendo uma chamada, nos fazendo. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, os exércitos. Com maldição sereis amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a toda ação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, e por causa de vós, eu reprimirei o devorador, para que não consuma o fruto da vossa vida, nem o seu campo seja estéreo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Agora eu quero compartilhar com você, nesse versículo 13 aqui, que ele testou sem óculos, mas está dando para ele. Todas as nações nos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra delitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Através dessa palavra, o Senhor vem nos chamando a um posicionamento de obediência. Ele vem falando com o seu povo, aquele povo que estava vivendo debaixo de desobediência, debaixo da desobediência dos mandamentos, da fidelidade com o Senhor, da obediência nos dízimos e nas ofertas. E ali nós vamos começar a observar o Senhor, chamando a atenção do seu povo e dizendo que ele é Deus que não muda. Ele é um Deus que guarda os seus. Ele é um Deus que abre a janela do céu, derrama a bênção sem medida. Ele é um Deus que repreende o devorador. Ele é um Deus que faz com que eu e você experimente as bênçãos dele na terra deleitosa. Porém, o Senhor requer de mim e de você um princípio de obediência, para que ele venha manifestar sobre as nossas vidas. Aquele povo estava roubando a Deus e perguntando em que nós te roubamos. E o Senhor declara para eles nos dízimos e nas ofertas. Algumas traduções vai dizer ofertas alçadas, que é uma oferta especial, é uma oferta de gratidão, uma oferta valiosa. E eu estou aqui para falar com você sobre os quatro gafanhotos do inferno. Do inferno. Aqui nesse texto nós vamos ler, vai dizer esse texto que Com maldições sereis amaldiçoados. Ou seja, a Bíblia vem dizendo em Deuteronômio 28, de 1, versículo 1 a 15, As bênçãos de Deus sobre o teu povo devido à obediência. Mas a partir do versículo 16, queridos, até o versículo 68, vai falar de maldições pela desobediência. Deus está disposto a abençoar o teu povo, mas é necessário com que eu e você entramos debaixo da obediência. Debaixo do princípio da obediência, para que possamos colher frutos abundantes. João 10, 10, diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio para quê? Para te dar e me dar uma vida, vida e abundância. Quando nós vamos olhar o texto, aqui, o profeta Malaquias, ele vem dizendo, né, da parte de Deus, que aquele povo estava roubando o Senhor. E o Senhor está dizendo que a maldição desceria sobre aquele povo devido tocar no que é do Senhor. Que é o dízimo e a oferta. E ali, aquele povo entendeu que Deus é um Deus que não muda desde o início, é um Deus amoroso, que promete que a partir do momento que você e eu nos arrependamos, a partir do momento que eles se arrependessem, ali as bênçãos alcançaria aquele povo e Deus estaria arrependendo o devorador e abrindo a janela do céu. Aquele povo poderia fazer prova com Deus. Quantas pessoas, nos dias de hoje, estão vivendo uma vida financeira destruída? Quantas pessoas, nos dias de hoje, estão vivendo uma vida financeira derrotada? Quantas pessoas, nos dias de hoje, têm trabalhado muito, mas não têm visto o resultado do fruto do seu suor, porque têm roubado a Deus e têm perguntado, aonde eu tenho errado? O que eu tenho feito de errado? Se você é uma pessoa que é uma pessoa que sabe administrar suas finanças, não gasta mais do que você ganha, se você é uma pessoa que não é preguiçoso que trabalha, se você é uma pessoa que faz a sua parte, se você é uma pessoa que é fiel a Deus, Deus tem uma promessa sobre a sua vida de derramar bênçãos sem medidas. Mas aqui, um dos escritos vem pedindo para trazer sobre os gafanhotos que estão em Joel, capítulo 1, e versículo 3 em diante, eu não vou abrir a Bíblia devido ao nosso tempo, mas eu quero falar para vocês sobre esses quatro gafanhotos do inferno. Aqui, esses gafanhotos, vem descrevendo em Joel, capítulo 8, que eles são gafanhotos que estavam destruindo aquela lavoura, destruindo aquela lavoura, e o povo de Israel é um povo que ele sempre procurou, procuravam ser obedientes ao Senhor, e todas as vezes que eles deixavam de obedecer, eles sofriam consequências pela sua desobediência. E quando nós vemos o quadro aqui em Joel, nós vamos ver aquela vinha, aquela lavoura sendo devarçada por gafanhotos que vieram, com dentes de leões, gafanhotos que vieram destruindo, arrancando tudo, e fazendo com aquele povo, fazendo com que aquele povo não colhesse nada, não produzisse nada, não desfrutasse do fruto do seu penoso trabalho, do seu suor. Quando nós vamos ver esses quatro gafanhotos, cortador, migrador, destruidor e devorador, esse cortador, ele vem aqui como uma lagarta, uma lagarta que ele ali destruía, comia ali as folhas, e ali, e comia também, além das folhas, ele comia os brotos, impedindo com que o crescimento daquela vinha, daquela plantação produzisse. Então, esse devorador, ele é um tipo de demônio que, quando eu e você deixamos de devolver o dízimo, a casa do Senhor, nossa oferta, nosso dízimo, deixamos de ser fiel ao Senhor, de manter a nossa fidelidade dentro do princípio bíblico, é liberado um demônio por nome de cortador, como nós estamos lendo aqui. E você pode abrir no livro de Joel, capítulo 1, e você fazer o estudo sobre esse texto, que você vai ver com detalhes. E ali, esse cortador, ele estava ali na vinha, na lavoura, cortando as folhas, e ali, cortando ali os brotos. E este, e esta ação desse demônio, essa ação desse cortador, ele estava impedindo o crescimento. E você olha para a sua vida. Se você é uma pessoa que está tendo as folhas da sua vida, se você está tendo na sua plantação, ali, os brotos não estão conseguindo sair para fora, é porque provavelmente tem um demônio por nome de cortador. E ali, nessa vinha e nessa lavoura, não está tendo crescimento, porque tem uma ação maligna para um espírito chamado cortador. Quando nós vamos ver aqui o migrador, esse migrador, a função dele é tirar de um lugar e passar para outro, transportar, migrar para outro lugar. E quando você olha para o quadro da sua vida, você consegue reconhecer que existem muitas pessoas que, ela vai ali, trabalha, ela espalha currículo, ou outras vezes, ela vai ali e fecha negócios. Mas quando é a hora dela colocar a mão na bênção, a bênção é transportada para outra pessoa. A bênção é passada para outra pessoa. E eu quero trazer para você o pensamento, o entendimento, a reflexão, que esse migrador, ele vai agir com que o que é para ser seu, passe para outra pessoa. Isso de forma geral, às vezes a gente está olhando só na área financeira, mas em todas as áreas. Porque quando esses demônios passam a atuar, eles não agem, não somente no seu dinheiro, eles agem também na sua família de forma geral. Então, o migrador, ele vem fazer com que aquilo que é para ser seu, que não seja migrado para outro lugar ou para outra pessoa. Então, você que fez tudo para que aquilo lhe desse certo, na hora da colheita, você vai perder, vai ser passado para outra pessoa. O terceiro gafanhoto, ele é o devorador. Quando entra o devorador, ele vem entrando, devastando tudo, devorando tudo. E você não entende, você começa a falar, peraí, eu tenho trabalhado muito e o dinheiro eu não tenho visto? Aonde esse dinheiro tem entrado? Eu trabalho muito, entra dinheiro, eu não vejo onde o dinheiro foi e eu não vejo resultado na minha vida. Eu não consigo comprar nada, eu não consigo adquirir nada, eu não consigo evoluir, eu não consigo se ter do mesmo lugar. Entra ano e sai ano, e eu continuo na mesma luta, na mesma dificuldade. E aí, é uma ação do devorador. Se você não é uma pessoa que faz dívida além do que você ganha, se você não é uma pessoa compulsiva, se você não é uma pessoa que está debaixo de uma maldição hereditária familiar, e se você não é uma pessoa dizimista, você está sofrendo interferência maligna. E se você é uma pessoa que é uma pessoa organizada com suas finanças, é uma pessoa que não está debaixo de uma maldição, mas se você é uma pessoa que não é fiel ao Senhor no seu dizim, nas suas ofertas, você está sofrendo a interferência desse devorador. O último gafanhoto é o destruidor. E quando ele chega na vinha, quando ele chega na plantação, quando ele chega na lavoura, ele chega para devastar tudo, ele chega para destruir. Os outros chegaram para cortar, para migrar, para devorar. Até aí você ainda tem ainda uma expectativa, mas quando chega o destruidor, acabou. E quando esse destruidor chega, ele chega levando finanças, ele chega levando casamento, ele chega levando saúde, ele chega trazendo com que a pessoa, fazendo com que a pessoa fique muito enferma. e essa pessoa vai gastar todo aquele dinheiro em ferrindades. Ali o casamento vai embora, as finanças vão embora. Em muitos casos, como pessoas que têm um alto padrão econômico, até tiram a própria vida. Quantas pessoas que são, têm um poder inquisitivo, um poder econômico alto, e quando vê essa devassidão, essa destruição, essa catástrofe, desse destruidor, essa pessoa se mata, essa pessoa tira a própria vida. Então, queridos, a obediência, ela quebra a maldição. Existem quatro espíritos chamados de cortador, devorador, migrador, e destruidor, aonde está a referência em Joel, capítulo 1. Mas esses demônios, atuam na vida de pessoas, que vivem debaixo de desobediência. Quando nós vamos olhar, lá em Gênesis, capítulo 14, versículo 20, nós vamos ver, Abraão, devolver o dízimo, na vida de Mel que se tem, aquele sacerdote, aquele sub-sacerdote. A gente vai ver aqui, na frente, em Hebreus 7, 10, aqui o escritor falando, que aquele, o patriarca, ele, o pai das noções, pai de multidões, ele foi um homem fiel a Deus. Ele devolveu o seu dízimo. Então, eu quero trazer para você, a reflexão desse dia, para que você reflita, qual é o problema na sua casa? Qual é o problema na sua vida? Por que a sua finança não tem andado? Por que a sua família tem estado tão desestruturada? Porque prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade fala de uma vida abundante. Prosperidade fala de uma vida plena. E uma vida plena só se tem, debaixo de uma obediência. Eu quero que você reflita, sobre essa palavra, nesse dia. Que você possa entender, que devolver o seu dízimo, não é dar dinheiro para pastor. não é dar dinheiro para a igreja. É você andar em obediência com Deus, para que os demônios não tenham acesso à sua vida. Guarde isso. Entenda que Deus tem o melhor para a tua vida. E quando Ele te chama a obediência, é para você comer o melhor dessa terra. Compartilhe esse conteúdo, abençoe mais uma pessoa, ensine para ela que a obediência traz para a vida dela. Bençãos, abre portas onde não tem porta. Mas lembrando que a obediência é de coração bom, que Deus, de coração alegre, que Deus não quer que você devolva para Ele nada por obrigação. Deus não quer que você se achegue a Ele por obrigação. Ele quer que você se achegue a Ele como um bom filho, como um filho amado, que ama e que sabe qual é o seu papel de obediência diante de um pai tão amoroso que sabe ser galardoador daqueles que o amam e o buscam. Deus é Cristo, te abençoe. Amém.